A obra do Espírito Santo sempre é feita espontaneamente. Ele pode planejar sua obra a qualquer momento e executá-la a qualquer momento. Por que eu sempre digo que a obra do Espírito Santo é realista e que é sempre nova, nunca velha e sempre a mais recente possível? Sua obra não estava planejada quando o mundo foi criado. Não foi isso que aconteceu, de modo algum. Cada passo da obra alcança seu efeito adequado para o seu tempo respectivo e eles não interferem uns com os outros. Boa parte do tempo, os planos que você possa ter em mente simplesmente não estão à altura da obra mais recente do Espírito Santo. Sua obra não é tão simples como o homem pensa que é, nem é tão complexa quanto o homem imagina. Ela consiste em suprir as pessoas em qualquer momento e em qualquer lugar de acordo com suas necessidades naquele momento. Ninguém é mais claro quanto a essência das pessoas do que ele. E é precisamente por essa razão que nada pode se adequar às reais necessidades das pessoas tão bem como a sua obra. Portanto, de uma perspectiva humana, sua obra foi planejada com vários milênios de antecedência. Ao operar entre vocês agora, o tempo todo operando e falando, ao observar os estados em que vocês estão, ele tem as palavras exatas para dizer ao encontrar cada tipo de estado e fala palavras que são precisamente aquilo de que as pessoas necessitam. Veja o primeiro passo da sua obra, o tempo do castigo. Depois disso, Deus conduziu a sua obra com base no que as pessoas manifestaram, sua rebeldia, os estados positivos que emergiram delas e os estados negativos, assim como o limite mais baixo ao qual as pessoas podiam cair quando os estados negativos alcançassem um certo ponto. E ele aproveitou essas coisas para obter um resultado muito melhor para a sua obra. Ou seja, ele está simplesmente realizando sua obra de provisão entre as pessoas de acordo com o estado atual delas em dado momento. Ele realiza cada passo da sua obra de acordo com os estados reais das pessoas. Toda a criação está em suas mãos. Ele poderia não conhecê-las? Deus realiza o próximo passo da obra que deveria ser feita a qualquer hora e em qualquer lugar de acordo com os estados das pessoas. De maneira alguma, essa obra foi planejada com milhares de anos de antecedência. Essa é uma noção humana. Ele opera enquanto observa os efeitos da sua obra. E sua obra se aprofunda e se desenvolve continuamente. Ao observar os resultados da sua obra, ele realiza o próximo passo da sua obra. Ele usa muitas coisas para fazer uma transição gradual e para tornar sua nova obra visível para as pessoas ao longo do tempo. Essa maneira de operar é capaz de suprir as necessidades das pessoas, pois Deus conhece as pessoas bem demais. É assim que ele realiza a sua obra do céu. Semelhantemente, o Deus encarnado faz a sua obra da mesma forma, fazendo arranjos e operando entre os seres humanos de acordo com as circunstâncias reais. Nada da sua obra foi planejado antes que o mundo fosse criado. Nem foi meticulosamente planejado de antemão. Dois mil anos após o mundo ser criado, Jeová viu que a humanidade havia se tornado tão corrupta que usou a boca do profeta Isaías para profetizar que após o fim da Era da Lei, ele realizaria a sua obra de redenção da humanidade na Era da Graça. Esse era o plano de Jeová, é claro, mas esse plano também foi feito de acordo com as circunstâncias que ele observou na época. Ele certamente não pensou nisso imediatamente após criar Adão. Isaías apenas profetizou, mas Jeová não tinha feito preparativos antecipados para essa obra durante a Era da Lei. Em vez disso, ele se dedicou a essa obra no início da Era da Graça, quando o mensageiro apareceu no sonho de José e o iluminou, dizendo-lhe que Deus se tornaria carne. E somente então começou sua obra de encarnação. Deus não se preparou, como as pessoas imaginam, para a sua obra de encarnação depois de criar o mundo. Isso só foi decidido de acordo com o grau de desenvolvimento da humanidade e o status da sua guerra contra Satanás. Deus não se preparou, como as pessoas imaginam,